Beleza, pô! Fala, galerinha! Amém! Pai do Senhor! Aleluia! Já está vendo aí, Matheus? 28, 18 O que é isso, pastor? O que é isso, pregador? 28, 18 Oi, eu vou dar três ordens que Jesus e Deus para os seus discípulos Oi, pessoal do Pão Que legal que vocês já estão aqui com a gente o combinado era nove horas, falta exatamente alguns segundos pra bater nove horas então você tem esse tempo, ó, aqui tem uma flechinha aqui, ó onde tá saindo os coraçõezinhos envia pra todos os seus amigos, chama eles pra estarem com a gente a palavra hoje, quem vai dar é o Thiago e nós vamos tocar alguns louvores aqui então chama os seus amigos, chama todo mundo porque se você tem se identificado ou se você chegou pela primeira vez você pode compartilhar isso com mais pessoas, tá? e se você está vendo essa live depois de salva é aqui assim que fica a flechinha, ó clica na tela vai aparecer aqui embaixo uma flechinha e você pode direcionar pra outras pessoas essa live tá bom? e é isso acho que a gente vai esperar mais uns dois minutos pra gente começar enquanto isso o Thiago vai fazer uma oração aí amém Senhor Pai Todo-Poderoso diante da tua presença Senhor, queremos te convidar a passar nesse lugar tanto aqui nessa casa quanto na casa dessas pessoas onde elas estiverem no carro na rua no trabalho sabemos, Pai que a palavra fala que um ou um ou dois estiverem reunidos o teu nome só faz presente, Pai eu sei que o Senhor está aqui o Senhor está aí então que o Senhor possa testificar no coração dessas pessoas que o Senhor possa me usar usar e adorar através do louvor que em nome de Jesus que cada pessoa que estiver aqui possa ser diferente, Pai que em nome de Jesus a estrutura está diferente se você sabe canta essa música com a gente é assim amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto